Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente Pisa, pisa, minha mãe do céu, eu já sei rezar Me ensine agora, mãe, a caminhar Minha mãe do céu, eu já sei rezar Me ensine agora, mãe, a caminhar Me dê a sua mão quando eu tropeçar Para que eu possa me levantar Me dê a sua mão quando eu tropeçar Para que eu possa me levantar Minha mãe do céu, eu já sei louvar Me ensine agora, mãe, a perdoar Minha mãe do céu, eu já sei louvar Me ensine agora, mãe, a perdoar Me dê a sua mão quando eu tropeçar Para que eu possa me levantar Me dê a sua mão quando eu tropeçar Para que eu possa me levantar Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente Maria passa na frente, pisa, pisa Minha mãe do céu, eu já sei rezar Me ensine agora, mãe, a caminhar Minha mãe do céu, eu já sei rezar Me ensine agora, mãe, a caminhar Me ensine agora, mãe, a perdoar Minha mãe do céu, eu já sei louvar Me ensine agora, mãe, a perdoar Minha mãe do céu, eu já sei louvar Me ensine agora, mãe, a perdoar Me dê a sua mão quando eu tropeçar Para que eu possa me levantar Me dê a sua mão quando eu tropeçar Para que eu possa me levantar